A COS vai fazer uma promoção de arrepiar, mas só um dia, hein? Só nesse domingo pra você aproveitar preço baixo. Aqui é a fabricação própria, roupas de qualidade. E eu quero começar mostrando aqui as blusas, essas aqui em punho. Tem muitas cores pra você escolher por R$ 9,900, gente. Isso é muito barato, tá? Você coloca um blazer por cima, um coletinho, como tá aqui. Olha só, eles têm coletinho também, com um preço muito bom pra você. Dá pra variar bastante. Eu quero mostrar pelo mesmo preço, por R$ 9,900. Tem vestido em malha canelada, tá? Preço tá muito especial também, é só domingo pra você. Tem só nessas duas cores? Vermelho e preto, tá? Então você gosta do clima do inverno, vermelho e preto, legal. Agora, as blusas aqui, estilo flamel, com um botãozinho. Tem várias cores pra você escolher por R$ 6,900. Eles adoraram, né? Eles queriam que falasse estilo flamel, né? Todo mundo tá pedindo, eu quero aquela blusa de botãozinho e tal. Se você quiser soft, eles têm aqui uma variedade enorme. Já é um modelo diferente, com botãozinho. Tem liso, tem estampado. Preço também especial aqui na Coz. Eu só queria mostrar aqui também as blusas, tipo jacar. Olha só, as blusas de lã 100% acrílico. Olha que lindas as estampas, gente. Muito, né? Tem até essa com botãozinho também. Tem calça fusor. Tudo entrou na promoção pra arrebentar neste final de semana. Mas também só até domingo, tá? Passou domingo, acabou. Não tem mais choro nem vela. Voluntários da Pátria, 2182, Loja 11, no Shopping Santana. Telefone da Coz é o 290-4121. Se você quiser pagar barato, roupa de qualidade, vem já pra cá. Coz. E aí E aí E aí E aí